Zacarias e Isabel eram idosos e sem filhos. O anjo do Senhor apareceu a Zacarias e disse, Fui enviado para lhe dar uma boa notícia. Isabel, sua esposa, vai ter um filho. Zacarias duvidou, mas tudo se cumpriu como o anjo havia dito. E Isabel concebeu o menino. Agradecida, ela dizia, Deus se dignou tirar-me da humilhação pública. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Deus me tirou da humilhação pública. Sim, Deus sempre nos salva. Isabel, que já tinha por certo uma derrota pessoal, acabou gerando o maior de todos os homens, João Batista. Então, neste final de ano, não contabilizar as derrotas, não voltar nelas, mas lembrar as alegrias, pois Deus é imenso em seu amor e infinito em sua misericórdia. E o que Ele faz por nós são sempre coisas grandes. O que Ele faz por nós é imenso em seu amor e infinito em sua misericórdia. O que Ele faz por nós é imenso em sua misericórdia. O que Ele faz por nós é imenso em sua misericórdia. O que Ele faz por nós é imenso em sua misericórdia. O que Ele faz por nós é imenso em sua misericórdia. O que Ele faz por nós é imenso em sua misericórdia. O que Ele faz por nós é imenso em sua misericórdia. Obrigado.